Fala rapaziada, começando em mais um vídeo pra vocês, já deixa like no início, já se inscreva no canal e compartilha o vídeo pra todo mundo, beleza? Vamos chegar em a marca de 30 mil inscritos no canal, hein? Já chegamos a 26 mil, já já a gente já tá chegando a 30, hein? Então vambora lá, e se você não me segue ainda no Instagram, só clicar no primeiro link da descrição também, beleza? Lá eu passo umas prints no jogo, divulgo lá os dias que vai sair, a hora que vai sair os vídeos, mas você sabe que o padrão é sempre meio-dia, né? Todo dia meio-dia, mas se eu for soltar algum outro vídeo, eu mostro lá pra vocês antes, beleza? Então vambora aí, vambora que a gente tem que comprar alguma coisa pra comer, velho. Porque a gente tem que comprar alguma coisa pra comer, a gente tem que... Poupa, alguma coisa pra comer aqui não, a gente vai morrer, porra, não tem o que falar. Vou marcar aqui no GPS, no lugar mais perto. O lugar mais perto que tem é ali, ó. Então vambora lá. Esperar o sinal aqui abrir, né? Que você sabe que agora a gente vai respeitar o sinal. Se não abrir, a gente vai pra esquerda. Então sempre respeitar aqui o sinaleiro, beleza? Mesmo não tendo carro, né? A cidade tá meio que deserta. Então vamos tentar fazer um roleplayzinho melhor aí. Não sei, tô com... É, mano, tô com pouco dinheiro também na carteira. Tô com 530, mas a gente tem que ir trabalhando de Uber aí, cara. Se aparecer alguém pedindo Uber, a gente já aceita. Daqui a pouco aparece, sempre aparece. Nossa, tá dando umas travadinhas. O que que tá dando? Ah, tá fazendo download, ó. É o SAMU. Tinha um SAMU perto aqui. Vamos embora ali. Aqui tem um banco, ó. A gente vai ter que pegar o dinheiro aqui no banco. Olha, já tem Uber já. Porra, aí a gente ia comer, agora a gente vai ter que ir. Olha lá, tem que ir rápido lá. O cara pediu pra ir rápido, então a gente vai ter que cortar aqui o sinaleiro, mano. Não tem o que fazer. Quando a gente pegar ele, aí a gente pega e obedece o sinal, tá ligado? A gente não é obrigado. Mas só pra ele não chamar outros caras aí. Ficou verde. Parece que eles estão entendendo nós. Mas mesmo assim, mano. Que se dane. Vou parar aqui no sinal, porque é o certo, né? Vai que a polícia para nós aí. A gente já tá perto dele. É só ele esperar, mano. Se não, ele chamou outro cara. Que se dane, mas... É só esperar o sinalzinho. Vamos sinal, ajuda nós, mano. Meu Deus do céu, mano. O que a polícia tá fazendo aí? Vai, vai atrás, vai atrás. Vai atrás, tô falando, mano. Os caras tão em arraso, mano. Não, pode ter, por favor. Tranquilo, tranquilo. Tá a mão na cabeça. Tranquilo, essa polícia. Eu tenho um chamado ali. Tem alguma coisa legal com o senhor? Tem nada, tem nada. Tudo tranquilo, tudo limpo. Alguma coisa ilícita? Não, tudo tranquilo. Nada. A moto é do senhor? Sim, sim, é minha. Senhor? Sim, é minha. A moto é minha. É a sua? Exatamente. Vou deixar a RG aqui, tá? Tranquilo. Caralho, velho. Sempre tem um da Silva, 36 anos. Exatamente. Como é que é, polícia? É a vida, né? Todo ano, quando passa um ano, a gente tem que acrescentar um ano na nossa vida. Tá certo. Pode se levantar aí, vou utilizar o Gema aqui, aí você abre o seu banquinho ali da moto pra mim, por favor. Beleza. Pode citar aqui. Tá vendo? Nem se a gente vai tomar bolo da droga já de início, a gente tá fudido aí, cara. Tá certo. Eu lembro com o senhor. O senhor trabalha de quê? Eu tô de Uber. Uber? Tem até um cidadão me esperando ali agora, cara. Tá, desculpa aí, tá? Não, não. Tranquilo. Esse é o trabalho de vocês aí. Abordagem de rotina, tá? Tranquilo. Mas eu não trabalho. Se eu também. Esperar os caras vazando aí, né? Pegar a gripe aí. Não, tá tranquilo. Casaco é a prova d'água. Caralho. Os caras estão me esperando lá ainda, mano. Deixa eu mandar um Twitter. É, eu vou desrespeitar aqui o sinal, porque o Uber é policial ali, meio que... O Uber que eu não tenho nada mesmo, não vai vir atrás. Tá sinal amarelo, foda-se. Fala, cidadão. Chama o Uber? Que isso? Chamei. Que isso? É Uber moto? Exatamente, mano. É um Uber mais rápido, né? Sim, exatamente, mano. Toma aí. Pode subir aí. O senhor tá querendo ir aonde? Como é que é? Eu quero pegar um emprego lá. Deixa eu marcar pro senhor. Pode querer. Eu marquei pra nós aí. Deixa eu dar aqui. Aê, pô. Vai, marquei. O que que houve com essa moto aí? Tá no step, pô? Então, mano. O policial parou nós lá, né? Tá achando que a gente é... Falou o pneu? Teve que botar step? Não, não. O policial parou nós, pô. Parou. Ficou verificando se é ilegal, alguma coisa. Aí... Fazer o que, né, mano? Aí atrasou um pouquinho. O senhor tá com sorte. O sinal tá ficando aberto. Eu tô falando porque sua roda tá trocada aí. Ah, sim. Não, a roda é a mesma. É só o disco de freio que eu botei um... Um pouco melhor, tá ligado? Pra poder frear mais. Ah, é um discão, hein. É, mano. Entendi. Diz que em de freio ficou bom, cara. Agora é feia rapidinho, hein, pá. Quanto é que essa moto aí? Então, eu paguei 12 mil nela, mano. Tá bom. E aí, corre bem? Corre, corre bastante, bichinho, cara. Você botar um turbo nela, hum? Aí sim. Há pessoas que falam que dá pra olhar até fuga na polícia, né? Entendi. Eu acabei de chegar aqui, mano. Em Los Santos, tá ligado? Queria saber um carro aí bom pra comprar. Cara, de início, cara, eu te recomendo comprar uma motinha dessa, cara. Uma motinha? Beleza, mano. É, a motinha tá bom, mano. Cidadezinha tá tranquila, não tem muitas pessoas aí. Parece que deram o toque de recolher, porra. É, pô. É chuva aí, né, pô. Tem a pensada de vinda aí. É, o policial até falou que ia ficar gripado, mas... Minha roupa é a prova d'água, né? Já é própria pra isso, cara. Quanto é que a gente tá ganhando aí, por mês aí? Ah, a gente tá ganhando um dinheirinho bom, cara. Até porque eu sou novo ainda, eu não recebi ainda, mas os caras tão falando que tá ganhando bem, né? Entendi. Acho que eu vou começar no Uber aí também. Pode crer. Um tempo rápido. Depois eu vou ver outra coisa. Sim, sim, pode crer. Tem que respeitar o sinal aqui, né? Não vai mudar não, mano. Como é que é? Ah, foi. Muda, muda sim, mano. Aí é respeitar, porque senão o policial vai tirar a nossa habilitação, mano. É, aqui mesmo, aqui mesmo. Valeu aí, mano. Vai precisar de Uber aí de novo, ou? Ah, beleza. Qualquer coisa, xixão. Então, ficou quentão, mano. Quentão. Caralho, quentão, mano. É, um quilômetro, mano. É, a nova regra, tá ligado? Quentão por quilômetro. Aê, mano. Valeu lá. Qualquer coisa, só chama nóis aí. Aí, por isso que tá chovendo, cara. Tá de Uber aí, ó. Esse cara disso, caralho. É, agora a gente tem que ir lá comprar, mano. É, aproveitar, né, mano. Aí, ó. Opa, sinal tá aberto. Vou aproveitar, agora vamos lá comprar a nossa comida aqui. Já tá quase morrendo, velho. É, ganhamos um dinheirinho ali, quentinho. A gente não ganhou salário ainda. Cobrei só quentão, cara. Porque o cara tá no início ali, foi gente boa. Mas tem uns que a gente vai cobrar mais, cara. Só esperar. Cês viram que a polícia deu aquela botada, nóis. Se a gente tivesse errado, a gente tava muito fodido agora. Vamos arrecadar dinheiro aqui, mano. Ah, onde que é isso aqui, mano? É aqui na esquerda. Não, tem que dar a volta. Eita porra, parece que a gente é multado à toa. Aí, chegando aqui. Nossa, gasolina tá de boa. A gente só vai mesmo comprar a coisa pra comer, velho. Que tá tenso. Mano, eu vou acreditar que ninguém vai tá aqui pra roubar meu carro, né, velho. Então nem vou ter com o carro. Não vou nem trancar. Vamos aqui comer alguma coisa. Eita porra, foi sem querer aí, mano. Não queria quebrar sua coisa ali não, velho. O capacete quebrou a porra do negócio da mulher, velho. Limonada. Vamos comprar aqui. Vai, mano. Quero comprar pelo menos umas seis limonadas. A gente vai comprar agora taco. Vamos comprar também uns seis taquinhos. Aí, agora sim. A gente tá tranquilão. Estamos tranquilão. Tá porra, pode escorrer, cara. Vamos guardar nosso dinheiro aqui dentro. Aqui tem um banquinho. Vamos depositar. Trezentos e cinquenta. Não vai ficar com dinheiro nenhum na mão, mano. Ih, a gente não pode depositar aqui, mano. Que bosta. Mas tá tranquilo. Tá, agora vamos voltar lá pra cidade pra ver se tem mais alguém precisando de Uber. Aqui, tem um banco aqui. Esse aqui acho que dá pra gente guardar. Pelo menos tá marcando aqui que é um banquinho. Depositar, trezentos e cinquenta. Aí, agora a gente tá com novecentos e oitenta. Pode ser que a gente seja um dos mais ricos da cidade. Com novecentos e oitenta, tá ligado? No banco. Pra se fear, mano. Agora a gente vai ter que esperar outro cara aí, né. Chamar nós pra gente tá... Ganhando mais um dinheirinho. Mano, acho que vai ser o melhor lugar pra ficar, cara. Pra quem tá trabalhando de Uber, hein. Lá na prefeitura, mano. Sim, a gente fica lá na frente da prefeitura. Tipo como se fosse um ponto de táxi, tá ligado? A gente fica parado lá esperando os caras, mano. A maioria das pessoas quando chega na cidade, elas vão lá pra prefeitura. Então a gente fica lá parado, velho, esperando. A gente já pega e oferece uma Uber aí, ó. Ó, ganhamos salário. Quatro mil, mano. Aí, caralho. Pagou quatro e quinhentos de conta. A gente tá quatro e quinhentos já no porra no banco, mano. Não, ó. Tô falando, opa. Isso é bom, isso é bom, mano. Vou marcar ali a prefeitura. Acho que eu sei onde que é de cabeça, mano. Vamos embora lá. Acho que é só a gente vir aqui reto e virar a direita ali na frente. Não nessa, na próxima. Aí a gente fica paradinho lá e fala assim, Uber, mano. Promoção pra vocês, velho. A cada quilômetro a gente cobra quinhentão, velho. Não fazendo nada abusivo também, não, né. Aí aqui na frente já vira a direita, já. Aí vai ficar show, aí fica show, aí vai ter muita gente ali, de certeza, mano. Tem caralho, tem cinco SAMU, mano. É, tem três Uber, só dá briga. Melhor Uber da cidade aí, mano. Precisando de Uber aí, mano. Essa moto aí, hein. É, fiote. É o motão aí, nossa, né. Caralho, esse carro aí, mano. Ah, eu paguei 12 mil, né, mano. Porra, velho. Como é que é? É do Uber. Sim. Ah, o Uber te deu já esse carro aí, né. Dá pra te crer. Eu tô fazendo Uber Taxi aí, mano, pros caras. Foda que o pessoal... Comprar uma moto aí pra começar a fazer meus trampos, velho. Lá em cima de novo. Tem que comprar um carro, velho. Sim, tem que comprar, mano. Motão é sempre bom, né, cara. Motinha cabe em todo lugar, né. É bom pra entrar nas velhinhas. É, tem que comprar dois carros, né. É, então. Um pra guardar as coisas e outro pra rolê. Exatamente, é por isso que nós tá aqui, né. Tem que arrumar um dinheirinho pra comprar outra. E nada melhor do que na Cidade Nova a gente já ficar de Uber aí esperando o pessoal, né. É, pô. Fica adiantando ninguém aí, não, velho. Acho que não, hein. O cara teve a mesma ideia que eu, velho. Vem pra cá também, essa porra. Valeu, parceiro. Falou, mano. Lá daqui, filha da puta. Vou ficar aqui no lugar dele aí. Rapaz, só um cara de moto, ele é voado, mano. É, cara, agora a gente tem que ficar aqui esperando os caras, tio. É, rapaz, ela fica no noite já. Eu vou ter que ir dormir, mano. Já vai dar nove horas. Só aquela... Só aquele passageiro a gente pegou, mas a gente já ganhou um saláriozinho. Falamos aqui com o carinha que tava de Uber, né. Tá tenso, tio. Tá tenso, hein. O que eu tô achando aqui, a gente vai ter que acabar o vídeo por aqui. Vai tá recontinuando como Uber no próximo vídeo, beleza? Então, eu sei que o vídeo ficou curtinho aí, mas... Mas teve ação, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar aqui juntar nosso dia pra comprar logo essa porra dessa moto de reserva, né. Ou carro. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri